Fala aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, essa é a Hornet Carburada de ano 2007, é uma moto implacável né rapaziada, é uma moto que é o sonho de muita gente né, querendo ou não, se você falar que não é, você vai tá mentindo ou vou tá mentindo, a Hornet Carburada, ela fez história e faz história até nos dias atuais, é uma moto de média cilindrada galera, tem a de alta cilindrada que é acima de mil e essa é de média cilindrada né, uma moto de 600 cilindradas, esse motozão ele consegue ter uma força de 96.5 cavalos de potência, o que isso significa Max, que é uma moto que chega fácil, fácil, fácil aos 200 km, como vocês podem ver, velocidade máxima 260 km, uma moto diferenciada que chama atenção, essa moto galera, quando ela lançou né, em 2007, a única coisa que a dona Honda né, esqueceu de deixar uma observação, é que teria que ter um marcador de combustível e na verdade essa moto não tem marcador de combustível, essa é uma crítica que eu tenho né, em relação a Hornet Carburada, a única coisa que acontece, quando a moto ela bate nos seus 2 litros e 600 de gasolina aqui no tanque, quando o sensor né, de combustível tá funcionando, acende uma luz laranja bem aqui ó, tem essa luzinha aqui piscando, tá vendo, e tem aqui no meio do lado direito é uma luz de laranja que acende, informando que sua moto acabou de entrar na reserva pra dar tempo de você chegar num posto de gasolina pois bem, é uma coisa que é muito caro assim que eu vejo galera né, que é bastante caro, que dá uma pena de comprar as vezes, é o par de pneus, um par de pneus de uma moto dessa né, um pneus bons, você vai gastar em média 2.500 reais, ou se você é uma pessoa que gosta de pegar rodovias né, que gosta de né, acelerar forte, você vai gastar aí né, um pouco mais né, de 3.000 reais num par de pneus né, até porque galera, pra uma moto dessa você poder acelerar a mais de 200 km por hora, você tem que ter um pneu bons né, que colhe ali no asfalto que não venha ter o risco de você cair né, e sofrer algum acidente, essa moto, uma outra crítica né, é esse escapezão aqui grandão, quando lançaram em 2007, esse aqui é o escape galera, que veio o original tá, cromado né, até bonito, mas eu acho ele muito grande esse escape aqui da Hornet carburada, é, só pra vocês terem ideia, esse escape aqui pesa mais ou menos 3,5 kg, ou seja, se você tirar esse escape, deixar um escape com fibra de carbono, você vai aliviar 3,5 kg em cima da Hornet carburada. Minha moto galera, um dia desse passou num buraco, então acabou amassando aqui ó, não sei se vocês podem ver, tá amassado, tá vendo, tem que tirar essa roda, levar pra um camarada desamassar, o que que tá acontecendo? Por conta disso, tá esvaziando o pneu, tá vazando por aqui ó, e aí tá sendo desagradável ter que ficar toda vez levando a moto no borracheiro, pra poder encher né, o pneu no dia seguinte esvazia, mas enfim, faz parte. Um outro problema comum que acontece nessa moto rapaziada, são os retentores da canela, que fica babando óleo ó, qualquer coisa, qualquer buraqueira que você passa, olha o que acontece, tu passar num buraco, essa moto começa a babar óleo. Uma outra coisa né, que você não pode dar mole de jeito nenhum, é demorar pra trocar o óleo dessa moto, porque se você demorar pra trocar o óleo, o que acontece? Você pode bater o motor né galera da moto, e isso não é nada barato, caso você tenha que fazer um dia o motor da sua Hornet carburado, você vai gastar aí a bagatela aí, de mais ou menos uns 10 mil reais, 8 mil, 7 mil, dependendo do mecânico. Então é muito dinheiro rapaziada, pra fazer o motor da moto dessa. É, uma outra coisa né, observação, se você tiver uma colisão né, se você bater de frente com a Hornet num carro, sei lá, na árvore, num poste, ou se de repente você emprestar pra algum amigo maluco né, e de repente ele não conseguir ter força suficiente pra segurar a potência da moto, ele vai cair, vai se arrebentar todo e vai arrebentar também tua moto né. Então, pra você arrumar um tanque desse aqui ó, não é nada barato galera. Separa uns mil reais, no mínimo, se tu comprar de segunda mão um tanque desse. Par de bengalas da Hornet carburada, tu vai gastar mil. Roda da moto, dependendo se tu for, isso tô falando de segunda mão tá, se tu for na Honda filha, vai ser estrupado né. E lá é tudo muito, dez vezes mais caro o valor né, das peças. Ou quando nem tem mais né, porque é uma moto muito antiga, já saiu de linha, tem mais de dezesseis anos, então não tem mais peças de reposição. Giscos de freio, paralama frontal, farol da frente, painel, radiador, coletor né, que é ali onde saem os cilindros, é o tanque da moto em si, se você cair né, se não tiver um slider, você vai acabar com o tanque da moto, as carenagens né, de repente o escape, dependendo do lado que você cair, guidom, a massa, então você separa aí de cara uns cinco mil reais, só pra fazer a frente da moto né, e conseguir comprar as peças, isso fora a mão de obra do mecânico tá gente, então separa aí por baixo, cinco mil reais, caso você tiver alguma colisão só com a frente da moto. Motor, eu já falei, se estragar né, bater o motor, você tem que ajeitar, tu vai gastar uns sete mil reais, dependendo se levar na Honda, vai passar de dez mil reais, então tem que ter muito cuidado né, só você comprar uma moto antiga, achar que oba, oba, tô feliz, agora vão acelerar não, não é bem assim que funciona, tem que ter cuidado, tem que botar no seguro, né, você não pode emprestar essa moto pra qualquer emocionada, porque senão o cara na primeira curva que ele pegar, ele vai acabar com a tua moto, com o teu sonho, depois você vai ficar chupando o dedo aí chorando, vai falar que a culpa é de Deus, vai falar que a culpa é, vai inventar um monte de culpado, quando na verdade o culpado é você, que ninguém mandou você emprestar, tá bom? Então é isso galera, esse é o vídeo de hoje, moto tava aqui mais ou menos alguns dias parada né, e aqui vocês vão ver que eu vou dar partida ó, tá com esse problema galera ó, tento dar partida, tá vendo, não pega, aí eu tenho que ficar desligando, tá com esse problema tá, não sei se é o motor de arranque, se já tá com falha, mas às vezes aqui a partida não tá pegando ó, como vocês podem ver, um outro defeito, tá vendo ó, apertando o botãozinho do start, cadê, que abençoada livre, enfim, aí eu vou dar meu jeitinho aqui né, vocês já tem um macetinho pra ligar essa moto, mas é isso, então são alguns problemas que acontecem na roda de carburada, que você né, pensa em ter uma moto dessa, um dia você vai passar, outra coisa é a bateria descarrega com muita facilidade galera, se tu deixar a moto parada 15 dias já era, esquece que se tiver com uma bateria de baixa qualidade, tua moto vai ficar sempre descarregando e você vai ter que ficar dando um tranco na rua, igual um maluco, igual um pangaré, tá bom, então pra você aí que ficou até o final do vídeo, deixa aquele likezão maroto, curte, comenta, e é isso, excelente, final de semana a todos.